Explica pra tropa aí. Que eu gosto muito de Naruto, senhor. Daí na época eu achei que era legal tatuar uma tatuagem de Naruto. Você se arrepende, vinte? Sim, senhor. Infelizmente você vai ter que cantar uma música do Naruto pra tropa. Uma música do anime ou... Uma música do anime, em japonês. Em japonês. Dúvidas? Não, senhor. Você sabe. Eu sei que você sabe, porque eu também sou fã de Naruto e eu sei. Qualquer uma, tem mais de 20. Vamos lá, vinte. Quem sabe acompanha. Bora, senhor. Cadê? Quem quer a guitarrinha aí, de fundo? Vamos lá. Muito bom, vinte. Quero outra. Vai.